Olá, sejam muito bem-vindos. O debate virtual desta semana vai falar sobre a relação da obesidade com o câncer e como o excesso de peso e a gordura corporal podem estar diretamente ligados ao surgimento de células cancerígenas no nosso corpo, quais os tipos de cânceres estão mais suscetíveis aos obesos, quais os tratamentos, a importância de manter hábitos mais saudáveis e como o poder público pode contribuir para a diminuição desses índices na população. Para nos ajudar a tirar todas essas dúvidas, eu recebo o oncologista da Rede DOR, Gilberto Amorim, e o cirurgião de aparelho digestivo e especialista em cirurgia bariátrica Leonardo Ferraz. Tudo bom, doutores? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Olá, muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para esclarecer esses pontos. Boa tarde, Rafael. Gostaria de agradecer também a oportunidade e estamos aí à disposição para poder conversar sobre esse assunto aí que é tão importante, né? Perfeito. Queria começar o nosso bate-papo para vocês esclarecerem primeiro o que é de fato a obesidade, como que ela é diagnosticada, como ela é classificada. Fala um pouquinho para a gente sobre essa classificação e sobre o que de fato é a obesidade. Tenho acompanhado alguns estudos recentes, divulgados pelo Ministério da Saúde, tanto quanto pela Organização Mundial da Saúde, né? São dados extremamente alarmantes aqui no mundo e principalmente aqui no Brasil, né? Tenho aqui dados da própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica, divulgou agora, em março desse ano, mais de 800 mil pessoas só no ano passado foram atingidos com a obesidade. Em todo o país, esses números chegam, passam de milhões de pessoas. Fala um pouquinho para a gente sobre esse alto índice e o que de fato é a obesidade. Pode conversar com você, doutor Gilberto, e depois o Leonardo completo. É, eu acho que assim, a questão da obesidade, claro que quando a gente está falando de, por definição, a gente precisa definir de alguma maneira. Normalmente, o índice de massa corporal é o mais utilizado, embora seja criticado aí por muitos especialistas, por ter uma série de imprecisões, né? O doutor Leonardo pode comentar isso até com mais propriedade, mas por definição a gente utiliza o IMC, que até é uma ferramenta relativamente simples para as pessoas. Todo mundo tem um telefone hoje, pode verificar, atualizar seu peso, sua altura, e aí a conta do IMC acaba dando um número. Esses números, assim, quando há abaixo de 25 a gente considera normal, o IMC entre 25 e 29 é considerado sobrepeso, acima de 30, claro, obesidade, e ainda se chama, apesar do nome assustar um pouco, obesidade mórbida, ainda é quando se tem um IMC acima de 40. Há várias críticas a essa classificação, mas em termos de saúde pública, ela acaba sendo útil. Podem existir pessoas que tenham pesos parecidos, alturas parecidas, e a quantidade de gordura no corpo, quantidade de massa muscular é diferente. Mas, a gente tem que usar como referência algum parâmetro, e esse ainda é muito usado pelos especialistas. Dr. Leonardo, explica para a gente um pouquinho melhor como é que funciona esse IMC, como é que é esse cálculo, como é que a pessoa pode até fazer isso em casa também. Fala um pouquinho como é que ela está diretamente relacionada à altura, ao peso, como faz para chegar nesse coeficiente. O índice de massa corporal, como o Dr. Gilberto já bem colocou, é o mais usado na prática. E a facilidade de cálculo torna ele realmente uma ferramenta muito útil, inclusive para os leigos, que você calcula uma relação entre o seu peso e sua altura, que é o peso, dividido pela sua altura ao quadrado. Então, de maneira bem fácil, você consegue ter uma estimativa do que seria a sua classificação em relação a você ter sobrepeso, peso normal e obesidade nos índices de obesidade grau 1, 2 ou 3, como o Dr. Gilberto já bem colocou. E, como ele mesmo já citou, não é uma ferramenta mais fidedigna para avaliação, porque você pode ter aí, por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil de entender, uma pessoa muito musculosa, um potelefilista, ele vai ter um IMC, provavelmente de uma obesidade, mas na verdade ele tem uma massa muscular sem excesso. Então, hoje em dia, a gente tem parâmetros como bioimpedâncias, como instrumentos com ressonâncias, tomografias, que a gente avalia melhor essa distribuição em relação à sua massa muscular, à sua massa de gordura, ao seu percentual de água. Então, a gente tem instrumentos mais detalhados para poder classificar teoricamente melhor essa doença, obesidade. Mas, na prática, ainda continua sendo a principal ferramenta, o IMC, para classificar, para tratar a doença, para acompanhar a doença e, muitas vezes, para indicar cirurgia também. É importante que não é só classificar o grau de obesidade, mas é muito importante a gente ter em mente e avaliar as doenças que vão estar associadas a esse excesso de peso. Muitas vezes estão sendo ocasionadas pelo excesso de peso ou estão sendo agravadas pelo excesso de peso. A obesidade nada mais é do que um desequilíbrio mesmo. É um desequilíbrio entre aquilo que a gente consome, entre o consumo e o gasto. Mas é uma doença extremamente complexa. Uma doença que tem que ser encarada e isso já desde, na verdade, apenas em 2013, é que uma sociedade importante, que é a sociedade americana, a American American Association, que ela realmente considera a obesidade doença. Isso aconteceu em 2013 somente. E hoje a gente tem isso muito bem estabelecido. Então, a gente tem a obesidade como uma doença, assim como diabetes, assim como hipertensão, assim como o próprio câncer, uma doença que é crônica. Uma doença que, infelizmente, a gente não cura. Uma doença que é multifatorial, ela é uma doença complexa, que envolve vários fatores aí. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais à frente sobre eles. Mas eu acho que esse é um ponto bem importante da gente entender e conceituar muito bem que hoje a gente está falando de doença, obesidade. E, como você já falou, índices alarmantes no Brasil, os números que você já citou da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica assustam. As previsões para 2030 são ainda mais alarmantes. No Brasil, dados da Agência Brasil falam em 26% da população em 2030 obesa no Brasil. A gente não está falando de excesso de peso ou de sobrepeso, né? A gente está falando de obesidade, baseado nesse índice de MC que a gente conversou, a partir do grau 1 em diante. Se você pensar que 26% das pessoas no Brasil, em 2030, vão estar obesas, realmente é bastante preocupante. Enfim, é isso, Rafael. Vamos em frente. Eu queria complementar só na questão do próprio diagnóstico, para como serve como referência. Tem uma outra ferramenta que é razoavelmente simples e que pode estar disponível para qualquer médico, em qualquer parte do país, agente de saúde, todo mundo sabe medir a circunferência da cintura abdominal. Então, hoje, é uma convenção, mas também tem as suas imprecisões, mas uma fita métrica não é muito difícil de conseguir. E se eu tenho mulheres com cintura acima de 80 e homens com cintura acima de 94, esses números já preocupam. Então, claro, com exceções, mas o ideal é que as pessoas tenham essa ideia de que uma simples medida de cintura abdominal pode indicar se eles estão tendo um maior acúmulo de gordura, principalmente no abdômen, né? Que é aquela gordura que a gente chama de visceral, que é aquela gordura mais perigosa. E reforçando o que o doutor Leonardo falou sobre estatísticas, a gente tem esse número real de 26% de obesos, né? São pessoas com IMC acima de 30. A gente está partindo de um número razoavelmente recente de 20% da população brasileira já é considerada obesa. São dados do Vigitel, que são dados de pesquisas que o próprio IBGE muitas vezes faz anualmente por telefone de várias situações em que eles vão fazendo esses questionamentos. Claro que a gente tem os dados do Censo, que podem trazer alguma luz sobre isso também, que ainda não estão totalmente disponibilizados, mas era 20% em 2019 e que pode chegar em 2030 a 26. O número pode parecer pequeno, mas a gente está aumentando em 30% a proporção de obesos e a gente não está falando de sobrepeso, a gente está falando de obesos. Quando a gente pega os adultos e está falando de sobrepeso, passa de 50% da população. E isso não é pouco, 55, 53, 57, ou seja, mais da metade da população brasileira adulta tem sobrepeso no mínimo e 20% são considerados obesos. E isso era antes da pandemia e agora a gente tem essa projeção de mais 30%. Ou seja, isso vai ter um impacto de saúde pública inquestionável e não é só na oncologia. Esse dado, o Rafael, que o doutor Gilberto colocou, da circunferência abdominal, é super bacana, importante também, mas hoje em dia, hoje em dia, esses aplicativos, né? A gente tem aplicativos no celular, que você acompanha seu peso e pacientes que estão tratando, perdendo peso, usam muito esse instrumento. Então é bem fácil a pessoa ter a noção do quanto que é o MC dela hoje em dia, né? Porque tem pacientes que, às vezes, você vai conversar, a gente vê que ele tem o MC, às vezes, de 35 ou 36, que já é um grau 2 de obesidade, que ele sequer tem essa noção, né? E muitas vezes, hoje em dia, com essa facilidade, e temos aplicativos e tal, que já alertam o doente, ó, você tem que, de repente, procurar um tratamento médico, você tem uma obesidade já num grau mais importante, etc. Acho que também são instrumentos aí que podem ajudar a conscientizar o cliente e reconhecer a doença. Bom, para ilustrar que a gente está falando sobre esses índices alarmantes, eu vou pedir licença que eu vou ler aqui o... É uma pesquisa, né, divulgada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, em março desse ano. Fala que a obesidade atinge 6,7 milhões de pessoas no Brasil. Pessoas com obesidade mórbida ou índice de massa corporal grau 3, que é a pior delas, vamos dizer assim, né? 863 mil pessoas no ano passado. Entre 2019, esse número era 407 mil. Mostra bem isso que o senhor falou, né, Gilberto? Antes da pandemia, quase que dobrou esse número, vamos dizer assim, né? A pandemia, isso afetou bastante também para esses índices irem lá para cima. Ao que mais vocês atribuem esses índices alarmantes no nosso país? Falta da educação alimentar, vamos dizer assim, a grande demanda, a grande oferta desses produtos ultraprocessados, falta de consciência da população em si, falta de propaganda, de se divulgar mais, de se falar mais sobre a importância de se ter hábitos saudáveis. A que vocês atribuem esses altos índices da obesidade no Brasil? Rafael, deixou, assim, esses dados que você está colocando, uma coisa que também é super importante que você não citou, que é a obesidade infantil. está sendo uma preocupação crescente na nossa sociedade internacionais, nos números crescentes também, né, como a obesidade infantil vem se tornando também um problema de saúde pública. E como que a prevenção precoce e medidas de atuação são fundamentais. A gente, as causas de obesidade são inúmeras, mas, assim, a gente hoje tem esse conhecimento de que a predisposição genética da obesidade ela é o principal fator. Assim, 70% das pessoas que têm obesidade têm uma relação, uma predisposição genética, né? Isso a gente tem estudos com gêmeos, tratados em ambientes diferentes, univitelinos, né, e polivitelinos e tal. Então, hoje a gente tem um conhecimento que, de fato, a genética é muito importante, tem um peso muito grande na gênese da obesidade. Mas é claro que não é só a genética. Tem a questão ambiental, comportamental, psicossocial e socioeconômica. Que aí o que entra, o que você me questionou, é que, o que você acha, qual é a causa principal, acho que a gente, são inúmeras, porque a doença é multifatorial. Mas uma delas, que é muito importante, é a questão socioeconômica. Os países que têm piores condições socioeconômicas são os maiores índices de obesidade. E por que isso? Porque as pessoas têm acesso a alimentos, né, com baixo teor de nutrientes, né, e com muito teor calórico, que são as comidas, né, mais baratas, em que a maior parte da população tem mais acesso. Então, a gente, né, a população tem acesso a alimentos com poucos nutrientes e muita caloria. Né, e isso, com certeza, essa questão ambiental, a gente chama isso do nosso ambiente obesogênico que a gente vive hoje em dia. que a propaganda, o marketing, né, figuras públicas, tipo jogador de futebol, vem fazendo propaganda de McDonald's. Assim, então, o junk food, que a gente chama, né, a mídia é muito grande, esse ambiente favorece muito a gente consumir, né, alimentos ultraprocessados e ultracalóricos. E em relação ao que seria uma das medidas de prevenção, que a gente questionou um pouquinho também, seria justamente regular um pouco isso, sabe? Assim como aconteceu com o tabagismo, com o cigarro, eu acho que o doutor Gilberto tem mais autoridade ainda pra falar sobre isso do que eu, né, ele, assim, a gente vive hoje, a gente vê que reduziu drasticamente os índices, né, de pessoas que consomem, né, cigarro e tabagistas. E essa propaganda negativa em cima de quem fuma foi muito grande e criou muito impacto, né? A gente viu aquelas caixinhas de cigarro, com aquelas fotos das pessoas morrendo, e isso a gente teria que talvez trabalhar um pouco, né, o poder público talvez poderia ajudar, limitar um pouco também esse marketing, né, de produtos ultraprocessados, de produtos extremamente calóricos, né, não saudáveis, porque isso pode reduzir esse consumo e talvez até mesmo pensar em taxar de maneira diferente a venda de produtos ultraprocessados e que fazem mal à saúde, regulamentar um pouco o marketing dessas coisas, assim como fez com o tabagismo com o cigarro, né, imagino que são medidas aí que o poder público possa ajudar a gente a combater e a prevenir, né, que a gente tem que tentar prevenir de alguma forma. Perfeito. Queria complementar essa questão do acesso da população a essas comidas realmente com muita caloria, obviamente são muito mais baratas, né, e isso é realmente um problema que é complicado, porque a gente tem o sedentarismo, vários outros fatores que acabam se somando nesse ambiente, mas é inegável que esses produtos são muito complicados e a gente vê algumas iniciativas ocorrendo, a gente viu a mudança da rotulação de alguns desses alimentos. E sim, é verdade que a campanha que se fez em relação ao tabaco, né, ao tabagismo, lá nos anos 80, realmente trouxe uma mudança, de fato, menos pessoas começaram a fumar em função de campanhas públicas muito bem feitas. A gente precisa que isso seja, independente da questão política, mas qualquer que seja o governo, maciçamente investir nisso para convencer a população de que esses alimentos não são nem um pouco saudáveis. Mas, por outro lado, as pessoas de renda mais baixa e já não estão passando... Claro, a gente tem uma população ainda muito carente com quase que passando fome ou com dificuldade de ter duas ou três refeições por dia, mas tirando essa população extremamente carente que precisa de assistência, a massa da população de, eventualmente, classe C, classe D, é muito difícil fazer dieta ou ter uma alimentação saudável, porque esses alimentos são mais caros. Você vai para a feira, você tem alimentos que são mais saudáveis, mas eles são mais caros do que um pacotinho de um determinado produto industrializado que ele vai comprar no trem, que ele vai comprar na esquina, ele vai comprar lá um pacote de biscoito por dois, três, quatro reais, ele vai juntar lá com um outro alimento e ele vai fazer uma refeição nutricionalmente péssima e vai gastar, às vezes, quatro, cinco, dez reais nessa refeição. Se ele for comer uma comida mais saudável, ele certamente vai gastar mais do que o dobro disso. Então, num país onde a maior parte das pessoas tem uma limitação real, econômica, o governo precisa atuar de alguma maneira, reduzir os impostos da cesta básica desses alimentos mais saudáveis para que você tenha alimentos mais acessíveis para essa população. A rotulação, quer dizer, tem que ficar ainda mais pesada, você tem que comprar um pacote de biscoito e, de repente, tem lá um aviso ainda maior do que começa a ter hoje em alguns alimentos, de que esse alimento é rico em gordura, esse alimento é rico em açúcar, que esse alimento faz mal à saúde, como tem no cigarro. O cara vai consumir cigarro hoje, metade da embalagem tem lá alertas enormes do Ministério da Saúde, fala que esse alimento faz mal à saúde. Então, quando o cara compra um pacote de biscoito salgado ou doce no supermercado, na quitanda, no camelô da esquina, ele também tem que ver isso de uma forma pesada. o Leonardo realmente restringiu o acesso a essas campanhas, de fato, a campanhas publicitárias, onde esses alimentos muitas vezes são vendidos como sendo saudáveis e longe disso, mesmo com alguns alimentos que supostamente são um pouco mais saudáveis por terem um pouco menos de açúcar, um pouco menos de gordura e de outros nutrientes que não são saudáveis, muito pior do que você fazer uma refeição com alimentos saudáveis, por exemplo, comprado na feira. Mas a feira é mais cara do que o produto do mercado. Então, infelizmente, esse acesso desses produtos tem essa crítica, porque, de fato, são produtos muito mais baratos. Com certeza. Para ilustrar essa correlação com a campanha do antitabagismo que foi feita no nosso país, reduziu, segundo pesquisas, em um terço o número de fumantes, bem significativo. Eu vou fazer uma pausa na nossa conversa e, na volta, a gente continua a debater aqui os problemas da obesidade no nosso país. O intervalo é num minutinho só. Sai daí, não. O intervalo é num minutinho só.